Fala galera, Marco Joguernauti, vamos fazer aqui hoje agora o café da manhã dos campeões. Primeira parte aqui, nós vamos fazer o ovo. O segredo aqui ó, essa tem uma panela boa, que ela seja teflon ou mármore, alguma coisa que não gruda. Então eu não preciso colocar óleo nem nada. Quantos óculos, Marcão, está comendo? Vou comer a hoje, quatro óculos. Então a gente desligue o fogo, a panela lá esquentando. Isso aí já está contado nas tuas calorias, Marcão, a gordura aí. Sim. É tudo calculado certinho aqui para o tanto que eu preciso. É tudo calculado. É tudo calculado. Olha só. É tudo calculado. Sim. Olha lá, porque que não precisa de óleo, ó, para não grudar. A gente vai fazendo aqui, ó, um ovo mexido. Tem galera que perguntar, vou botar um bem-cozinho aí, não é? Ah, não é bom não, né? Porque aí um bacon tem bastante gordura, né? A gente já vai ter a gordura que dá gema, que já é o suficiente. A não ser que você esteja fazendo aquela dieta mais cetogênica, né? Que aí você come praticamente zero carbo, né? Gordura e proteína, né? Gordura e proteína. Aí sim, tem possibilidade de você poder estar usando aí um bacon, que é um café americano, né? É óbvio, bacon. Só como a gente ainda vai comer uma aveia, uma fruta, o ideal é não ter muita gordura ainda nessa aqui não. Tá vendo? Ó, como a panela é muito boa, ó, não precisei colocar gordura. E ó, não gruda nada. Não solta, né? Então a gente vai fazendo aqui os ovos mexidos aqui. Na hora que ficar pronto, a gente leva aí lá fora e a gente vai fazer frutas com aveia e whey. Tá comendo quanto tem aveia hoje, mano? Tô comendo mais ou menos umas 80 gramas. Beleza. Lá fora a gente mostra pra galera, então. Terminar aqui o ovinho. Então galera, aí ó, tá pronto. Então a importância de ter uma panela boa aí, antiaderente, é essa óbvio aqui, ó. Panela. Sem usar óleo, sem usar nada, não grudou. Não fiz desperdício nenhuma, zero. Limpinha. E sem uso de óleo. E aí já tá pronto pra consumir. Então galera, o ovinho já tá pronto aqui, ó. Vamos comer. E aí aqui vamos fazer, vocês estão acostumados a fazer o mingau, mas hoje eu vou fazer diferente. Pra vocês verem um pouquinho aí. Que dá pra fazer de formas diferentes, mesmo com os mesmos alimentos. Então nós vamos pegar aqui, ó. Duas bananas. Com um garfo que eu vou amassar elas. Com um garfo que eu vou pegar aqui com mamão. Isso, tá tudo contado com as calorias, né Marcão? Sim. Tá mais ou menos pesado aqui. Duas bananas tá dando mais ou menos umas 130, 140 gramas de banana. E aqui o mamão eu tô colocando mais ou menos 190. Chegou a visita pra tu aí, Marcão. Manda esperar, manda esperar, Marcão. Tamo gravando. E o mamão é pra quê, Marcão? O mamão é bom que ele tem enzima, né, digestiva, que é a papaína. Então ajuda também no intestino. Porque não adianta você só comer muito. Você tem que absorver esses nutrientes. E aí pra absorver toda a enzima ajuda, né? Inclusive a papaína, que é a do mamão aí, ó. Então proteína a gente tem aí, tu vai botar o ovo, né? Aí tem o ovo de proteína com a whey também. Nós vamos usar aí a whey da Black School. Whey 3 HD. E o resto aí é tudo carboidrato. Que é aveia, mamão. Aveia, mamão e banana de carboidrato. Então eu coloquei aqui mais ou menos 190 de mamão. 150 de banana. Aí o ovinho aqui agora, ó. Aí pra esse tipo de neal eu prefiro essa aveia que é mais floco finos. Que ela mistura melhor com as frutas. Pra fazer um mingau eu já prefiro as de floco mais grosso. Aqui também tá pesado. Mais ou menos 100 gramas de aveia. Aí eu vou misturar. A aveia, a banana, o mamão. E ainda jogo aqui agora. E ainda vai misturando bem. Pra pegar uma consistência. Uma massa de pedrinha. E aí agora em que vem, ó. Whey Black School. O bom do Whey que ele tem a digestibilidade muito boa, né? Então ele ajuda também aí nessa parte aí de manhã. Que a gente tá em jejum. Pra absorver mais rápido os nutrientes e já nutrir o nosso corpo, né? Eu vou colocar aqui dois scoops e meio. Pra dar mais ou menos umas 50 gramas. E é isso aí. Agora aqui é só... Misturar. Misturou tudo. Fica muito bonito não, mas fica gostoso. Mas fica aqui em porta. E bem nutritivo. Só um grafamento agora, Macão. Então é isso aí, ó galera. A gente tem então... Quatro ovos. Proteína e gordura boa. Temos aqui banana, mamão, aveia e whey protein. Também carboidrato de qualidade. Enzima digestiva. Pra ajudar na absorção dos nutrientes. E a proteína, o whey protein. Pra complementar aí o tanto de proteína que a gente precisa. Pra essa parte aí da manhã aí. E aí comer isso aqui. E aí nós estamos prontos pro... Pro dia. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri